Olá pessoal de volta e hoje é a gente seguindo aí nesse esqueminha de natal eu vou passar para vocês um bolo que vocês vão colocar aí na sua mesa que vai dar mó vida sua mesa vai ficar linda nós já temos a aula da guirlanda ela vai complementar essa aula do bolo e a próxima aula estará complementando também e na terceira aula eu vou mostrar o conjunto de como de repente vocês podem estar utilizando aí essas três aulas tá então o nosso bolo de natal é um bolo bem fácil eu sei que nós temos muitas boleiras aí fazendo bolos maravilhosos aí né então se for o seu caso você vai fazer o seu bolo aqui hoje não é o meu caso porque eu comprei esse bolinho pronto tá e se você quiser comprar ele prontinho também paguei 12 reais você vai decorar ele porque é a intenção do bolo na realidade é para enfeitar a mesa e depois das festas aí no dia seguinte no mesmo dia não sei você vai cortar o bolo que eu não sei se você vai fazer até mesmo para o aniversariante porque eu até o meu marido ele faz aniversário no dia 25 então aí vai ficar a critério de cada um agora vou passar para vocês o material aqui olha eu comprei baixar mais um pouquinho pra ficar bem nítido aí pra vocês gente olha eu comprei essa base eu não tinha essa base então eu comprei essa base também não sei o tamanho dela mas acredito que ela tem uns 22 23 centímetros aí não vai importar não se você achar menor quiser fazer menor com bolinho menor você pode fazer também aí você de repente tem uma maior faz um bolo maior aí você vai seguir o seu esquema então eu vou tirar essa parte aqui ele está assim mesmo do jeito que ele veio que ele vem naquelas embalagens transparentes né de cabeça para baixo eu vou utilizar ele assim é que vai dar um efeito bem legal eu comprei umas flores artificiais branca mas você pode estar fazendo também de papel crepom eu vou usar artificial e vou usar a de crepom pra você sentir aí que pode fazer as duas de papel ou as duas cores aí artificiais ou se você quiser fazer de uma cor só tá eu tô dando só a ideia aí e você vai usar a sua E aí eu vou usar a espécieila eu vou usar a espécie e하 você vai fazer de uma cor para lá no Healthy então eu vou usar essa caixa de pedro o nosso com vocês que pode sair de alguma coisa eu vou usar e eu vou usar essa fete de pedro eu sou o que pode passar se você quiser aí eu vou usar o que você quiser e eu vou usar as fete de pedro né eu vou usar o que você pode usar o seu Essa partezinha que vem nas costas dela, as folhinhas eu tirei, eu tirei as folhinhas, então eu já contei aqui mais ou menos, eu vou estar utilizando 14 flores aqui, tá? Então, vou continuar espetando aqui, olha, se você até mesmo fizer com um bolinho desse simples aí, e você pode estar utilizando essa decoração aqui, gente, para qualquer festa, homem, mulher, criança, adulto, vamos criar aí e aproveitar, as flores podem, essas brancas podem ser feitas também em papel, aí você vai colocar no palitinho, né? Olha, vou juntar isso aqui mais um pouquinho. E você vai fazendo só isso, olha. Vamos nessa sequência, eu usei as 14 flores. Olha, só assim, o visual que já ficou, como ficou bonito, tá vendo? Aí você pode colocar um glacê, um enfeite aqui em cima e pode usar ela só assim, como você pode usar também com a outra cor, como eu falei para vocês, né? Então, eu fiz essas aqui, ó, aquelas florezinhas que eu faço sempre aí com vocês, não fiz acabamento nenhum, só coloquei no palitinho. Der tempo, daqui a pouquinho eu vou fazer uma, só para você ver. E aí, olha, eu venho distribuindo ou ela assim, ó, nas pontinhas, tá vendo? Então, ou eu começo aqui no meio, de ladinho, olha, porque vai aparecer assim de ladinho, ela vai aparecer o pedacinho do bolo, não vai ficar uma coisa fechada, né? Vai ficar uma coisinha assim mais delicada, que aí vai todo mundo ver que tem um bolo aqui. E não precisa ser esse bolo com esse buraquinho aqui, não. Você pode fazer o seu aí fechadinho e preencher aí com as flores, certo? Ó, eu coloquei um palitinho aqui de dente, olha, e você pode trazer um pouquinho mais para fora, nos intervalos aqui, que o bolo vai continuar aparecendo, né? As laterais aqui, ó, nós vamos continuar vendo que tem um bolo aqui, ó. Isso aí vai ficar do jeitinho que você quiser fazer. Ou todo preenchido, ou só com um pouquinho. Mas enquanto tem aqui, nós vamos colocando, ok? Aí aqui no meio você pode colocar uma vela, ou você pode colocar a flor branca também aí, olha. Mas ficou bem legal. Mas a gente deve sempre deixar um pedaço do bolo aí aparecendo, senão vai ficar muito fechado, de repente vai congestionar, não vai ficar tão bacana. Então, a nossa decoração da parte do bolo é só essa aqui, tá? E nós vamos pegar a outra parte do bolo, que seria para tampar o bolo. Nós vamos virar. Eu comprei esse... Essa lumináriazinha aqui, ela não pisca, tá? Ela fica acesa direto, tá vendo? Ela é aramada, então você pode abrir. Ó, você pode abrir ela toda aí, vai dar mó visual para o Natal aí na sua mesa. Abriu. Eu enchi três bolinhas, olha. Vou colocar aqui no meio. Você tem que encher de acordo com o tamanho aí que você tem dessa bandejinha aqui, porque nós vamos encaixar a tampa aqui, né? Então você pode puxar aí para as laterais. Ela é bem maleável, né? Você pode levar para onde você quiser. E eu sei que vocês vão ter outras ideias aí também a partir daqui, né? Então vamos ficar bem à vontade, que é a intenção dos meus vídeos. Olha, agora... Eu vou subir um pouquinho aqui, ó. Eu coloquei a tampa aqui em cima, vocês viram? Olha. Aqui está a parte de baixo, porque tem luz também. Com as bolinhas, vou retirar de novo para você ver, ó. Tá vendo? As bolinhas estão aqui dentro, junto com a nossa luzinha. E eu vou colocar... Olha, gente, muito lindo. Muito lindo mesmo. Se você não tem um suportezinho desse aí de bolo, ele está custando em média aí... Me falaram que tem lugares que custam até 10 reais, tá? Esse aqui custou 17, então eu acredito que tem até mais caro, né? Que tem uns outros de acrílicos aí bem bonitos também. São muito caros. Mas eu acho que esses baratinhos aí vão... Né? Olha. Ficou bem bonito, né? Conseguir alcançar o nosso objetivo. Eu vou deixar as fotos no Instagram, vocês vão ver como ele ficou bem bonito. E essa florzinha miudinha que eu falei, vou rapidinho aqui com você. Olha. Dois dedinhos só. Que essa é bem pequenininha. Então, a cada pedacinho do papel crepom... É... Esse papel crepom, tá? Então, a cada pedacinho, você vai... Dividir em três partes esse pedaço aí que você tirou de dois dedinhos. Você vai fazer três flores. Então, olha. Vou dividir aqui em três. Mais ou menos. Aqui. Então, você divide em três. Corta. Esse não corta junto, não. Senão, de repente, você não vai conseguir fazer o corte direitinho. Aí você vai juntar. Ó. Só esse pedacinho de papel, olha. Nós já vamos fazer essas flores aqui, ó. Que nós fizemos a parte de cima. E você pode estar fazendo ela maior, essa lateral aqui. Como eu falei, eu fiz com as duas, olha. Vou baluar aqui. Pra fazer as pétalas. Vou pegar aqui um pouquinho da nossa cola branca da rendicola. Porque cola branca mancha, né? Mas eu senti que essa cola branca da rendicola, ela não mancha tanto quanto as outras. Aí passei, ó. O palitinho aqui na cola, um pouquinho. Que eu coloquei aqui na tampa pra não desperdiçar muito. Um pouquinho de cola no palito. Aí, eu encosto aqui, ó. Dou uma enroladinha. E venho fazendo, ó. Enrolando, dando franzidinho e enrolando. Olha. Você já vai sentindo as pétalas aí, ó. Olha. Vai dando a enroladinha. Vem, num pedacinho você vai fazer três flores dessa que eu fiz aqui e coloquei em cima. Então, tem muita gente aí falando que já está conseguindo fazer as flores. Eu estou muito feliz. Algumas falaram que já estavam desistindo, mas voltaram atrás. Isso mesmo. Não desiste, não. Olha. Vai ficar um bolo bonito. Não vai ficar um bolo caro. E você aí vai se animando pro Natal. Ah, tô sem dinheiro, não ia fazer nada. Pelo menos o bolo, a guirlanda e a próxima aula você já vai ter aí o seu Natal preparado, né? Então, aqui eu dei o nozinho e não fiz mais nada. Não cortei nada. Vai ficar no palitinho. Tá? O papel não corta. Só vou tirar essa rebarba aqui da linha, né? Aí, aqui você, ó. Abre um pouquinho, ó. Nossa flor já tá pronta, tá vendo? Aí, você pode estar utilizando a mesma flor, tá vendo? Que tem aqui no bolo. Aí, você, ó. Vou encaixar ela aqui também. Tá vendo? Você faz essa parte toda. Aqui eu fiz 20. Com mais essa aqui que eu fiz agora, 21. E aqui tem 14 flores. Na borda. Tá? Então, gente. Vai valer a pena ou não vai? Eu acho que sim, né? Olha que espetáculo que ficou o nosso bolo. Bem diferente. Olha, iluminado. Você pode colocar as flores também aí embaixo. Se você não quiser colocar as bolas. Eu comprei bola 6,5. Porque é uma bola mais baratinha. É pra usar só 3, 4, né? Então, esse pisca, gente. Não é pisca, né? É uma lumináriazinha LED. Ela fica acesa direto. Tem umas menores do que essa aqui. Que essa eu paguei 20 reais. Mas tem umas de 10 reais. E aqui no dia que eu fui comprar, eu já não encontrei mais a de 10 reais. Mas você pode estar procurando aí, nessas lojas aí que estão vendendo materiais aí para o Natal. Ela vem numa caixinha assim, olha. Vem numa caixinha transparente. E tem umas de 10 reais. Que ela é menorzinha e vai ficar até mais bonitinha. Eu queria ela, mas eu não achei. Então, eu coloquei essa e você vai poder estar colocando essa aí também. Da mesma forma, olha. Seu bolo vai ficar bem bonito. Imagina com as luzes apagadas. É? Deixa eu apagar ali. Pra ver se nós vamos ter um visual melhor. Porque às vezes no vídeo fica uma coisa e ao vivo fica outra, né? Então, olha. Tá vendo? Como vai ficar bem iluminada aí a sua mesa de Natal, olha. Bem bonita. Deu um visual bacana, né? E é isso. Mais uma ideia para vocês. Espero que vocês tenham gostado da ideia, tá? Que vocês tirem um bom proveito aí. Para ir comprando já o material, né? Que não vai ficar tão em cima para você fazer. E, gente, esse bolo aí, ele entra em qualquer mesa, qualquer festa. Você pode estar trocando a decoração aqui. E aproveitando essa ideia, tá? Aproveitando essa base, colocando essa lumináriazinha aí. E curtindo a sua festa. Lindo, né? Bom, gente. Não se esqueça. Não fecha tudo. Deixa sempre... O bolinho, ele pode estar decorado com... Com glacê, com o que você colocar aí no bolo. Não tem problema, não. Pode ter... Pode ser de chocolate. Aí você vai fazer o bolo que você quiser. E joga a decoração aí. Tá bom? Bom, no mais... Não se esqueça. Inscrevendo-se aqui no canal. Tocando no sininho para receber a notificação. Tá? Estou no Instagram. Fatima Fiocchi. A hashtag aprendi com Fatima Fiocchi. Estou no Facebook também. E compartilha aí. Deixa o seu like. Deixa o seu comentário. E vai falando aí com a galera. Vai compartilhando. Fala para eles se inscreverem no canal. Que eles vão gostar muito. Temos trabalhos aqui super baratinhos e super bacanas. Tá bom? Então, gente. Só tenho a agradecer. Pedir a Deus que abençoe a todos. Muito obrigada. E até a próxima. Beijos.